Tremendo no chão, me vem e fica assim ó Tremendo, tremendo, vai Tremendo, vem tremendo, vai Tremendo, vem tremendo, vai Não pode cantar, escuta o que eu tô dizendo Botar a mão no joelho, peito em quatro e vem tremendo Não pode cantar, escuta o que eu tô dizendo Botar a mão no joelho, peito em quatro e vem tremendo Tremendo, tremendo, vai Tremendo, tremendo, vai Tremendo, tremendo, vai Tremendo, 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 vai Tremendo, tremendo, vem tremendo Não pode cantar, escuta o que eu tô dizendo Botar a mão no joelho, peito em quatro e vem tremendo, vai Não pode cantar, escuta o que eu tô dizendo Botar a mão no joelho, peito em quatro e vem tremendo, vai Tremendo, 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 vai Tremendo, 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 trem Obrigado.